Olá turma, sou o Caridade Fernandes, o meu artigo que eu trouxe para vocês é a natureza e a especificidade da educação física na escola. Qual que é o intuito desse artigo? É trazer um novo currículo escolar para tanto o ensino fundamental como o ensino médio, que é trazer a natureza junto com a educação física nas escolas. O maior objetivo também desse novo currículo é trazer a natureza para a nossa vida, porque a gente pode ver que ultimamente, cada dia que passa, o planeta está sendo mais desmantado e com esse novo currículo aplicando nas crianças e jovens desde o começo da vida delas, pode ser que futuramente isso pode cair em fogo a partir do desmantamento, para a gente poder cuidar, porque senão o futuro vai ficar com o perigo de extinção, porque sem natureza a gente não consegue viver. E junto com isso tem as teorizações científicas, como todas as outras matérias que são três dimensões, que é a fisiológica e metodológica, a teoria pedagógica e a prática pedagógica. Eu trouxe aqui o que significa natureza, mas aqui todo mundo já sabe basicamente o que é natureza. A gente não consegue viver sem a natureza. A natureza que funciona atrás de água potável, animais, alimentos, oxigênio, clima, solo fértil, diariamente a gente depende dos recursos da natureza. Sem ela a gente não consegue viver e por isso seria muito importante implementar essa nova matéria no currículo escolar para que possamos garantir o nosso futuro. Aqui eu trouxe as três dimensões, a teoria pedagógica, filosófico-metodológica e a prática pedagógica. Aqui tem um pouquinho explicando cada uma das três. A primeira é que a teoria pedagógica trabalha a parte estudantil e curricular das crianças, que é o que a gente está acostumado, que é dentro da sala de aula, que é a parte curricular delas. A filosófico-metodológica é o momento que as crianças são caracterizadas por ter dúvida, implementação e presença dialética. O que é isso? Não tem lá nove, oito anos de idade, a criança toda hora perguntando, por que, como que isso acontece? Fica cheio de dúvida, a gente fica louco sem saber como responder, aí a gente fala, não, fica quieto, porque a gente não é mais. De tanto que elas perguntam, essa é a parte filosófico-metodológica. E a prática pedagógica trabalha aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos, linguísticos, a parte social da criança por completo. Mas o que é isso? É a parte humana dela, como que é socializar, conversar, trabalhar em grupo. Essa é a parte prática pedagógica. Aqui, um tópico que é o Estatuto Científico da Educação Física na escola, é mais ou menos a parte de como foi criada a Educação Física. É que lá no começo, lá na Grécia Antiga, a Educação Física foi pelo corpo perfeito, por fisionomia, poder, essas coisas. Aí a gente explica um pouco sobre a parte de como foi a criação da Educação Física, porque esse novo currículo pretende juntar a natureza e a Educação Física, juntar os dois para fazer acontecer essa nova matéria no currículo. Ficou lá. E eu trouxe essa imagem que eu achei muito interessante, que é a parte da evolução nossa e a parte aqui da natureza. A gente evoluiu e a natureza está degradando, que é basicamente o que está explícito hoje em dia. Cada vez que a gente vai passando, menos árvores, menos rios, vai cada vez mais o clima. A gente pode perceber que está um clima muito esquisito. No meio do final do ano, dezembro, ano passado, o frio, que era para ser muito quente aqui na nossa região. Aí a gente pode ver que isso já está afetando. A gente agora imagina futuramente. Aí por isso que seria interessante implementar esse novo currículo na parte pedagógica das crianças, para tentar minimizar esse problema que pode acontecer futuramente. E eu trouxe um outro artigo, fora o que eu estou realmente falando. Que é o quê? É um artigo da revista Educação Ambiental. O que esse artigo tem? É a construção de um espaço verde em uma escola no município de Manaus. Aqui essa escola já está começando a trabalhar com as crianças. E isso que eu quero explicar. Que é começar a trabalhar com eles o mundo verde, para melhorar a parte do cuidado com o ambiente. Esse modelo foi inserido na escola no município de Manaus. A escola é SEM, que é o Centro Municipal de Educação Infantil do Orgóstico. E criou várias atividades e locais de desenvolvimento de aprendizagem. Como já diz o espaço verde, ele substitui a natureza. Porque de vez em quando não tem como levar sempre as crianças para a natureza. Até nesse espaço, nas escolas, já consegue trabalhar muitas coisas. Já consegue trabalhar roda de conversa, já consegue trabalhar estudo de plantas, já consegue trabalhar diversas áreas. Igualzinho, a gente da educação física consegue trabalhar muitas coisas. Você também pode fazer circuitos, circuitos de parte motora com a natureza em si como o principal objetivo. Dá para fazer plantios, dá diversos trabalhos com as crianças e adolescentes. Aqui eu trouxe a atuação do professor de educação física nesse tempo. Como eu já disse antes, tem várias formas de sincronizar a natureza das atividades escolares. Como é levar para trilhas, parques, que tem algumas cidades que tem, dentro das cidades mesas, tem parques e várias áreas vírgues. Aí dá para levar as crianças para já conhecer fisicamente as árvores. Dá para fazer rodas de brincadeiras, atividades de recriação, circuitos em quadros e contos sobre mundos vírgues. Que é contar sobre o porquê é importante a natureza da nossa vida, certo? Aí para já deixando as crianças e adolescentes cientes do objetivo final, que é isso. Considerações finais. Então, eu trouxe três pontos favoráveis, que eu acho que é muito interessante, desse artigo. Que é a parte pedagógica, que ensina o quanto é importante a natureza em nossas vidas. Como devemos cuidar do nosso ambiente, o que devemos fazer. E o movimento começa a cuidar da natureza e da saúde, para que as crianças movimentam, para movimentarem e saiam um pouco das telas. Porque com a tecnologia avançando, a tendência também é só de cada vez mais a gente ficar por conta de tecnologia, de notebooks, de celulares. Aí isso também é importante, mostrar a parte fora desse mundo digital. Que é mais importante ainda para a gente conseguir viver, que a gente não se vive só de Instagram. Aí seria legal mostrar a parte da natureza para elas. Aí aqui eu trouxe as referências, onde eu tirei as ideias da minha apresentação. E aqui eu trouxe a bibliografia do autor, que é o Tiago Nicola Pavouro. Ele realizou o pós-doutorado no Departamento de Educação e Psicologia na Universidade de Avey. E realizou o pós também no Programa de Pós-Destado e Educação Escolar da UNESP, a Naraquara. É deputada do grupo de estudos, possui doutorado em educação e mutação pela Universidade Federal de Minas Gerais da UFMG. É isso, Gael. Tudo de novo, meu irmão de trabalho. Então, qual que é a importância maior de aderir a esse novo método de ensino nas crianças, na escola? E aí, galera? Eu acho muito interessante acrescentar isso no artérito de larminha. Nossa, é bom. A minha mãe, ela é professora de ensino estudamental, e ela faz um projeto de pegar tipo larvinha assim da natureza, né, e fazer o processo com a criança dela, ver a evolução de sair da lagarta, transformar no cazu, dar barboleta. Então, cria um pouco essa relação da criança com a natureza, né, ela tem, ela entende um pouco o desenvolvimento daquilo. Na minha cidade também tem um horto florestal perto da minha casa, eles fazem um projeto de sempre pegar as crianças e cada criança planta alguma coisa, tipo, e eles levam e plantam lá nesse lugar. Então, cria essa relação da criança com a natureza, ela se sente pertencente àquilo, tipo, ela passa a crescer entendendo que aquilo tem uma importância muito grande e que faz diferença essas pequenas atitudes, sabe? Então, eu acho que é bem interessante, porque cria esse vínculo da criança e essa responsabilidade também com a natureza. Perguntas do público agora ao reciclador. Duvidas, as questões, as comunidades. Então, eu tenho uma questão que a gente precisa considerar, sobretudo, o óleo inteiro, em 2023 e daqui para diante, é que você comentou, né, do vício nas telas. Eu acho que o primeiro desafio de outros aqui é como se libertar do vício. Eu não estou falando para vocês não usarem os aparatos tecnológicos, mas é usar, é que vale a alimentação. Todo mundo tem que comer, né, mas tem alimentos que são prejudiciais na nossa saúde e eu diria extremamente prejudiciais. Então, refrigerantes, comidas hiperprocessadas, enlatadas. Ou seja, o mundo transcorreu nos anos, se a gente consome esse tipo de coisa, a gente vai desenvolver doenças. Ou, se você tem pré-disposição, isso pode até ser antes. Então, ao invés de você ter uma doença lá, depois dos 50, 60, você pode até ser antes disso. Tudo relativo à sua alimentação. Então, me parece que o número cada vez maior de pessoas já começou a ganhar consciência de que precisa se hidratar. Eu diria que hoje 95% da população é desidratada. A média de consumo de água é 50 ml por quilo da pessoa. Então, você faz, é bem fácil fazer essa conta. Você pega quantos quilos você pesa e faz a conta de quanto tempo de bebida de água por dia. 50 ml por um quilo. Então, você vai beber entre 2, 3, 4 quilos, dependendo do seu peso. Quilos não, é litros, embora a mesma coisa. Mas o fato é que, do ponto de vista tecnológico, do consumo de produtos audiovisuais, a gente não ganhou a consciência que nós precisaríamos ganhar em termos de alimentação. Então, as pessoas se alimentam, entre aspas, ingerem milhares de imagens, seja Instagram, mídias sociais, internet, no meio geral, filmes, etc. Alguns ficam nesses... Eu não sei o nome disso, mas é tipo TikTok. Você pega um vídeo e aí vai meenando o outro, vai meenando o outro. Você vê se ficou ali uma longa jornada de tempo e, absolutamente, você não vê nada para o seu bem, não vê nada para o bem de outra pessoa, mas você permaneceu ali por horas. Isso é uma estratégia de dominação dos países mais ricos, sobre os países mais pobres. A estratégia de dominação é tirar da gente a potência que nós temos. É convencer cada um de nós que o Brasil é um país pobre, que não adianta fazer nada, que não adianta ir para a máquina, que não adianta estudar, porque vai ser sempre assim. Esse é o discurso dominante. Então, enquanto esse discurso prevalecer, de fato, as coisas vão se estabelecer no jeito que estão, porque os que estão mais ricos continuarão mais ricos. Eu diria que, sei lá, mais de 50% do país está na mão de meia dúzia de pessoas. E para essas pessoas, não interessa que nada mude. São donos de mineradoras, são os donos do agronegócio, são os donos dos grandes especuladores. Esse pessoal que está ganhando milhões, eles não têm o menor interesse que a população fique mais inteligente, fique mais capacitada, mais crítica. A quem interessa o pensamento crítico? A quem interessa a inversão da estrutura do país? A nós. A classe trabalhadora, os filhos da classe trabalhadora, muitos de vocês, pais de vocês, estão com uma vida ralada. Capaz até que alguns de vocês estão com uma vida bem ralada. Então, a quem interessa se livrar dessa situação? A nós. Não adianta a gente esperar que alguém num alto poder, seja no governo, seja num banco, eles não vão fazer nada. Porque o papel deles é impedir que a gente se levante. A gente só vai se levantar, eu diria, a educação física só vai se levantar, não vai esperar que um médico ou que um militar vai ajudar, ninguém vai ajudar. A única chance que a educação física a gente se levantasse, colocar no mundo e começar a usar a própria voz, é a partir do momento que os estudantes e professores da educação física começarem a lançar a mão disso. E para isso, não adianta querer sair chutando, ficar bombadão e achar que vai bater em todo mundo. Porque isso não vai resolver nada. A única chance que nós temos é um pouco de discurso crítico, um discurso científico, e a nossa capacidade de intervir e melhorar a vida das pessoas. Quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai conseguir ter uma educação física melhor para nós e, consequentemente, para todo mundo. Nesses termos, nós precisamos aprender, assim como nós temos que aprender a controlar a alimentação, evitando alimentos tóxicos, etc., nós temos que controlar também o consumo midiático. Se nós não fizermos nada, a gente vai achar que não adianta fazer nada na natureza, porque está tudo dominado, não adianta a gente estudar, não adianta a gente se esforçar por nada, porque as coisas não vão mudar. E, de fato, enquanto nenhum de nós levantar, as coisas não mudam mesmo. Agora, a partir do momento que a gente começar a se levantar, o que a gente concluiu, quando eu falo levantar, é no sentido de, seria o equivalente na tecnologia, ao upgrade, sabe, dar um upgrade na nossa carreira profissional, um upgrade na nossa capacidade de entender o mundo, um upgrade no sentido de intervir com mais qualidade na sociedade, aí a gente vai começar a fazer diferença. e aí a gente vai sempre começar a ser temido, porque muitas pessoas tomam a gente da educação física como aqueles sujeitos imbecis, que não entendem nada de nada, nós não somos médicos, nós não somos engenheiros, nós não somos muita coisa, por quê? Porque muita gente diz isso e, de algum modo, os nossos colegas, os nossos pais, acabam se convencendo que a gente não é nada. Quando a gente fala, não, pera lá, atividade física, cuidado com a saúde, é primordial, eu diria que a causa é o número um do mundo. ou o número um dividido com a questão da natureza, porque existe uma relação, se você voltar para os slides lá, naquele quadro evolutivo que você apresentou, existe uma relação direta entre sedentarismo, volta aí, existe uma relação direta, faltou mais um, mais um ícone, que é o sujeito todo fora de forma, que seria o próximo, na sequência ali, e talvez a alineza completa, a monocultura, alimentos transgênicos, produtos hipercalóricos, seria o próximo quadro, depois daquele último lá, em que a natureza é terra arrasada, e os poluídos, a gente está vendo agora, vocês estão com os noticiários, lá nos Estados Unidos, há um escarrilhamento de trens, que gerou uma explosão tóvica, que pode estar matando milhares de animais, as plantas e talvez até pessoas, então esse é o caminho que nós estamos seguindo, é o passo para onde nós estamos indo, então a alternativa que esse artigo que você apresenta, coloca, é a gente intervir nisso, e o dado final é, durante a pandemia, e talvez antes da pandemia, nós temos visto um número cada vez maior de pessoas confinadas em casa, o confinamento em casa, ele tem como consequência, possivelmente, depressão, ele tem como consequência, o próprio isolamento social, a perda, aquela malemolência, de você interagir com pessoas que estão desconhecidas, a formação de grupeiros, que acabam até se fortalecendo do ponto de vista da violência, porque o que é violência contra o outro? É a incapacidade de lidar com o diferente, então quando você sai de casa, e você vai para ambientes públicos, você tem que aprender a lidar uns com os outros, então muitas crianças hoje em dia estão confinadas, e vivem confinadas por horas, talvez tirando a escola, tirando alguma atividade extra, elas ficam dentro de casa e diria mais, dentro do quarto, e o universo, o mundo que ela conhece é aquilo, na melhor das hipóteses, se ela tiver uma boa orientação, ela vai conseguir extrair algum aprendizado da internet, porque na maior parte dos casos, se quer isso, basta ver o que a gente chamaria de playlist de música, das pessoas que vivem em confinamento, é muito pobre, e que várias pessoas que comem salgadinho, que bebem refrigerante, porque está ali, está fácil, porque vai lá plantar uma árvore, esperar ela crescer, colher, cuidar dela, ou uma salada, como alface, uva, você tem que estar todo dia ali cuidando, senão não vem aqui, não nasce, não vem em fábrica, ainda mais se você quiser um produto de qualidade, que não tenha água tóxica, então o cuidado daquilo tem que ser cotidiano, tem que tirar inseto por inseto, então a relação da educação física com a natureza, não se dá simplesmente pegando você, e a gente vai fazer uma trilha, é mais do que isso, é uma mudança de mentalidade, é a gente entender que sem a natureza, não há vida, como a gente pode representar, e o quadro geral da população, o diagnóstico que a gente pode fazer, eventualmente com a pesquisa, a gente pode ir para a rua, fazer uma pesquisa, é que o número cada vez maior de pessoas, hoje não cuida nem sequer de si, e aí o papel nosso, da educação física é fundamental, porque a gente tem que reensinar as pessoas, a cuidarem de si, para cuidar também do meio ambiente, cuidar da sua alimentação, beber mais água, era isso que eu trouxe, era isso que eu trouxe, mais alguém? ninguém? então vamos ser antes!